Oi gente linda tudo bem? Estou no estado de Alagoas este é o nosso último dia aqui Nós passamos a primeira metade da semana em Maceió e a última parte da semana em Milagres Nós viemos para um casamento, o casamento da prima do meu marido Então neste vídeo eu vou mostrar vários clipes de Maceió e de Milagres e do casamento E agora eu vou só falar um pouquinho sobre a minha opinião dessa uma semana aqui neste estado de Alagoas Adorei, obviamente é difícil não gostar, Maceió é uma cidade muito boa Tudo é tão lindo, maravilhoso, sinceramente o povo é muito amigável em Maceió aqui em Milagres E uma coisa que me chamou muita atenção é que tem muita, não sei qual que é o melhor jeito de expressar isso Mas parece que é muito tecnológico, não sei se é a palavra certa, mas tem cartápio digital no restaurante Tem TVs enormes nos quartos de hotel com Netflix e tudo Isso é já bem comum em muitos lugares, mas também eu vi um full truck com TV grande com Netflix e Youtube Eu não sei, eu não esperei tanta assim, tanta tecnologia Tem vários exemplos, todo dia a gente viu algo diferente nesse sentido Então é isso que chamou mais a minha atenção, além da beleza da cidade E Milagres já é um lugar, assim, não tem muita coisa, é mais praia, né, praia E a gente passou o tempo inteiro aqui no resort E claro que a gente teve a festa de boas-vindas pré-casamento e depois teve a festa de casamento, né E essas duas festas fora desse resort Mas além disso, a gente passou o tempo inteiro aqui no resort mesmo Então Milagres é mais pra isso, pra casar, pra passar tempo na praia Porque as praias são mais vazias Então em Maceió, o único ponto negativo assim é que as praias são bem cheias Bem cheias mesmo, então era um alívio, assim, conseguir estar numa praia mais vazia Aqui em Milagres Bom, e ai meu Deus, a comida aqui em Milagres é maravilhosa, maravilhosa Maceió também, a comida tava boa, mas eu acho que em Milagres a comida tá ainda melhor Bom, esse é um resumo da minha opinião aqui E espero muito que gostem dos clipes que eu fiz pra vocês Tchau 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 Música 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 3, 2, 1 Música Música Tchau. É isso. E aí, o que acharam? Querem visitar esse estado maravilhoso? Me falem nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.